Estou aqui na rua Dolores Duran, aqui é o Jardim Santa Maria, na verdade, estou aqui em São Paulo, pertence ao Parque São Rafael e temos uma situação aqui gritante, está vendo essa rua aqui, esse cara aqui de árvore, a prefeitura tem que tirar, mas o fato é, aqui a partir desse momento, o que acontece aqui, veja você mesmo e tire suas conclusões, esse córrego, ali já tem uma casa que não poderia estar ali, mas tudo bem, o fato é, o rio enche e já começou a comer aqui, as laterais, e segue aqui, e na sequência, olha só, está tudo danificado, estão comendo tudo aqui, e está lá o córrego, e segue ali no piscinão, está aqui, estou mostrando para você a situação desse córrego, olha só o mato aqui como está alto, está cruel, não está limpando aqui, está aqui, olha só, andando no mato aqui, a prefeitura tem que limpar isso aqui e fazer, o fato é, não vai demorar muito, isso aqui vai dar problemas, está lá, está lá, caído tudo, prefeitura, esse vídeo é um ofício, e vocês vão ter que atuar aqui, fazer uma obra emergencial, por quê? Porque já começou a ceder aqui, parte do córrego, o que acontece, quando a água, ela vem, de lá para o tubo, para cá, você pode ver que a água bate lá na água, ela não está vindo para cá, ela está vindo para cá, ela está aqui, aí a água bate lá, e vem para a casa de morão dentro do tubo, sabe qual que é a melhor coisa a ser feito aqui, o senhor primeiro, provavelmente o que o pessoal tem que fazer ali, você tem que colocar as estacas de concreto ali, para poder centralizar o rio, e depois encher-las aqui de concreto, para quê? Para ele ficar rápido, porque canalizar eles não vão, mas pelo menos resolver as bordas do rio, tanto do lado das casas, daqui também, da chácara daqui também, fazer a limpeza daqui, porque o mato também dificulta muito, então assim, está vendo a coisa, é temporária, isso aqui é paliativo, vai cair, não, vai cair, é paliativo, não é paliativo, paliativo é uma coisa temporária, que a gente só usa, aquelas vigas lá, estava lá, já caiu, aquelas vigas estavam amarrando ali, então, sabe, aqui o que a gente vai fazer, a gente vai terminar de fazer o vídeo ali, para mostrar que todos os municípios de Arrima caíram, que a rua pode ser de qualquer momento, entendeu, para poder mandar, tanto para o subprefeito, como para o prefeito e o secretário de obras, que é quem resolve isso daqui, a gente vai pedir uma obra emergencial, com a obra emergencial, a gente não pede orçamento, a gente pede, eles têm que fazer, entendeu, porque aqui é perigo de risco, tanto para os moradores que estão aqui, tanto para o pessoal que mora, que está acessado, e até mesmo para o pessoal daqui, porque se o mundo desses daqui cair, eu fecho o rio todo. Tanto é que quando a água vem, quando a água vem, ela vem com uma força tão grande, tão grande, que eu vou te falar para você, rapaz, dá medo, dá medo, porque ela começa a chubiar, começa a chubiar e vem aquela, então, dá medo. Eu imagino, eu imagino por conta até mesmo da vazão ali, que é pequena, aqueles dois canos ali, aquela galerinha pequena. Fala galerinha, tudo bom? Boa tarde, meu nome é Diego Figueiredo, estou aqui na rua Dolores Duran, na altura do número 115, tá bom? No Parque São Rafael, na Zona Leste de São Paulo, estou aqui com o morador, tivemos uma denúncia aqui referente a essa situação, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vocês estão vendo essas telas de proteção aqui, isso daqui um dia foi o muro de arrima, tá gente? Um dia foi o muro de arrima, hoje ele não é mais. Estou com o morador que mora aqui, já mora aqui há muitos anos, e ele está me relatando aqui que isso daqui é uma situação que já reclamaram inúmeras vezes, foram mais de 20, 30 reclamações que eles fizeram, foram na sua prefeitura, foram conversar com todo mundo, mas ninguém conseguiu dar uma solução. Então hoje a gente está aqui para, além de cobrar uma solução, fazer isso acontecer, porque olha o perigo que está isso daqui. Isso daqui é só uma parte, tá gente? Na edição do vídeo eu vou colocar o restante do Rio para vocês entenderem o que eu estou falando. Então o que a gente pede aqui? A população daqui pede socorro, isso daqui é um pedido de socorro, tem vidas em risco aqui, pode acontecer uma tragédia logo logo anunciada, dependendo da chuva que vier, isso daqui vai tudo embora, e o que a gente quer é a solução, tá? Quem está aqui paga imposto, quem aqui é o contribuinte, então a gente está aqui para poder ajudar essa população. Então gente, olhem bem isso daqui, a gente vai estar cobrando, vamos estar colocando isso não só no Ministério Público, mas para todos os órgãos responsáveis para poder vir fazer avaliação aqui, tá? Isso daqui é pedido de uma obra emergencial que tem que ser feita o quanto antes, tá bom? A população lá pede ajuda, tá bom gente? Então eu estou aqui com o morador, o morador muito solícito ajudou a gente aqui a poder mostrar essas coisas aqui, e o que a gente está falando para ele aqui é o que a gente está falando para você que está assistindo. Se você quer ser ajudado, se você quer ajuda referente a isso, pode procurar a gente que a gente vai e te ajuda, tá bom? Então lembre-se, lembre-se muito bem disso, esse vídeo pode ajudar não só você, como outras pessoas que estão assistindo também. E a gente vai mostrar aqui o antes e o depois, como é que vai estar daqui, pelo menos um ou dois meses, tá bom gente? Então não esqueça de curtir, de compartilhar isso daqui, porque você pode ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação, tá bom gente? Muito obrigado, Deus abençoe, e vamos para cima, até a próxima gente! Tchau, tchau, tchau!